O Tribunal de Justiça de Mato Grosso recebeu o selo de linguagem simples 2024 como forma de reconhecimento ao empenho e ações desenvolvidas para tornar cada vez mais clara e acessível a comunicação da justiça com o cidadão. Fernando Fernandes tem os detalhes. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso trabalha para se tornar o mais claro e acessível possível na comunicação com o cidadão. Por isso, celebra a conquista do selo de linguagem simples 2024, concedido pela primeira vez pelo Conselho Nacional de Justiça como forma de reconhecer e estimular o compromisso e o esforço dos órgãos do judiciário com o uso de linguagem direta e compreensível a todos. Quando se encaminha documentos com a utilização de uma linguagem que ela entenda, que as pessoas entendam, a gente consegue inclusive que as nossas decisões sejam corretamente cumpridas, que os atos das pessoas em relação a eventual procedimento, processo judicial, seja efetivamente cumprido. Esse trabalho também, a gente tem que destacar, tem sido feito internamente com vários setores aqui do próprio tribunal, buscando também simplificar a nossa linguagem aqui dentro mesmo. O selo da linguagem simples é uma das ações do Pacto Nacional do Judiciário pela linguagem simples lançado em dezembro de 2023 e assumido por todos os tribunais do país desde então. Mas essas práticas para facilitar a comunicação com a sociedade já eram realidade aqui no Tribunal de Justiça de Mato Grosso desde 2022 por meio do Laboratório de Inovação. E aí foi feito todo um projeto em relação à linguagem simples, com capacitação, montagem do manual, montagem de glossário. E daí, nosso manual inclusive, ele é citado com referência no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Obrigado.